O governo americano tem o direito de levantar, de se levantar contra esse ataque brutal, essa perseguição, essa campanha de calunhas, essa sorte da campanha de calunhas que está sendo feita contra aquilo que simplesmente tomou a decisão de deixar aparecer o que só o governo, o que só aqueles que controlam a informação e controlam a sociedade sabem. O governo americano tem o direito de levantar, de se levantar, de se levantar. O governo americano tem o direito de levantar, de se levantar.